Olá, estamos de volta com o nosso quadro sobre direito do consumidor, sobre os fatos mais importantes da economia, para que você consiga entender o que vai nas entrelinhas dos fatos econômicos do nosso país. Um dado muito interessante, muito importante, que foi divulgado recentemente essa semana e que coloca o governo e coloca a equipe econômica em sinal de alerta, o sinal amarelo está aceso na equipe econômica do governo, é o dado sobre inadimplência dos consumidores. Esse primeiro trimestre de 2009, a inadimplência dos consumidores cresceu cerca de 11,4%. Isso mostra que realmente há uma situação de dificuldade por parte dos consumidores em quitar as suas dívidas. E as dívidas com os bancos são as dívidas que lideram essa lista de inadimplentes. Logo em seguida vem a questão dos cartões de crédito e os empréstimos pessoais. Mas o que mostra a preocupação e o que deve realmente ficar, deve se mostrar atento, tanto a equipe econômica quanto os próprios consumidores, é com alguns dados interessantes dessa pesquisa. Esse crescimento se deu muito mais a partir de setembro do ano passado, que foi quando começou realmente a crise econômica no país, quando ela atingiu o Brasil realmente em cheio. E um dado interessante, os consumidores de baixa renda, que eram aqueles que estavam entrando no mercado de consumo pela primeira vez nos últimos anos, a pessoal da classe D e E, que estava ascendendo a classe C, é onde está focado o maior crescimento de inadimplência. Essas pessoas, esse segmento de consumidores, só para se ter uma ideia, cresceu mais de 30% o índice de inadimplência nessa faixa da população, que alega como fatores que levaram a esse crescimento da inadimplência, em primeiro lugar, o desemprego pessoal, em segundo lugar, um membro da família que perdeu renda ou perdeu emprego. E outro dado importante dessa pesquisa mostra que boa parte desses inadimplentes vão procurar quitar as suas dívidas com recursos próprios. E mais de 60% dizem que não vão voltar ao crediário nos próximos meses. E esse é um dado extremamente importante, que mostra que o governo, apesar das diversas iniciativas no sentido de incentivar o consumo, vai esbarrar em dificuldades que são originadas da própria desconfiança do consumidor para com o momento atual, com a realidade atual. Ou seja, perspectiva de desemprego e queda de renda faz com que as pessoas fiquem um pouco mais restritivas no que se refere a voltar a consumir. E o governo, tudo que o governo não gostaria de ouvir, né? Mas essa é a realidade e não adianta ter pressa em resolver esse problema. Vai ter que ter paciência, vai ter que devolver credibilidade ao sistema econômico, para que aí sim a gente possa ver as pessoas voltarem a consumir. E volta ao consumo só com garantia de emprego e renda. E isso é um cheque que o governo não tem condição de dar neste momento. E aí E aí E aí